Salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Eu vou passar uma dica básica sobre freio que pediram para eu falar sobre hoje eu vou estar falando de desgaste da lona de freio, como vocês quiserem falar quem tem freio é tão bom para saber quando deve trocar a lona de freio aqui tem uma marca, se vocês observarem essa marca aqui serve para identificar o desgaste da da lona de freio ou então de uma melhor forma também de saber se a lona de freio está gasta a pastilha, como vocês quiserem falar é aqui da rosca vocês reparem que aqui a regulagem é só um pouco, se você ajustar o freio e cada vez mais a rosca for entrando, entrando é porque já está na hora de trocar, certo? bateu aqui no caso que essa lona aqui está nova deixa eu ver se eu consigo apertar aqui para vocês verem notem que ela não chega nem perto então, porque essa lona aqui está nova que eu troquei agora eu vou mostrar o exemplo para vocês da lona de freio traseiro notem aqui como é que está a situação bem próximo e olha o quanto já já tem de rosca passando de regulagem levamos em consideração que a tração está nova ela pode ir um pouco para frente está quase está quase topando na parte aqui da moto certo? a regulagem aqui pode ver tem rosca sobrando aqui isso indica que a tração está nova mesmo assim quase não tem rosca mesmo assim quase não tem rosca indica que essa lona aqui já deve ser trocada mas temos que levar em consideração também o ajuste da corrente se a corrente estiver muito nova e for muito para frente a tendência aqui também ir mas aqui vemos o exemplo de que está em tempo de trocar não pode ser muito alta e nem muito baixa beleza? aqui está uma regulagem boa que eu deixei e a gente tem um freio bom no caso quem estiver usando o freio dianteiro a tambor que o freio dianteiro ele não tem a regulagem do do acionamento da luz como o freio traseiro você tem como regular se ela estiver falhando o freio estiver muito baixo e não mesmo você pisando não está acendendo a luz lá atrás o que você vai fazer a regulagem que você tem que deixar a regulagem boa ideal bacana que você pode deixar no freio dianteiro você vai regulando porque tem gente que deixa o freio muito alto e quando você pressiona aqui a luz de freio atrás não acende porque aqui não tem regulagem não tem como regular já o freio traseiro você tem essa peça aqui de regulagem uma peça que fica aqui você pode regular se ela estiver ruim mesmo você pisando ela estiver ruim de acionar você tem que pressionar com muita força para poder a luz acender mas vamos falar do dianteiro que não tem regulagem para você deixar um freio dianteiro é bom seguro muita gente deixa o freio dianteiro muito baixo e acaba com um impacto mesmo pode não segurar e sofrer um acidente você sofrer um acidente e também o freio não pode ser muito alto que se você sabe que esse freio do tambor ele quando chove se tiver uma regulagem muito alta pode travar a roda quando você for pressionar o freio dianteiro quando você chegar na resistência do tambor a luz ser acionada sem dificuldade essa é uma regulagem boa e bacana quando você regula muito o freio o manete não fecha bem você tem que ter uma pegada boa aqui certo justamente como eu deixo a minha o freio dianteiro para mim está alto não anda com o freio muito baixo eu já andei motos que o freio entrava todinho quase batendo aqui para poder a moto frear tem que ser acionado com facilidade e sem está muito baixo beleza tocou aqui acionou normalmente lá é porque o freio está bom se você apertar muito apertar muito e estiver muito dura porque a regulagem está alta lá embaixo certo você tem que dar mais uma folgada tranquilo segue as dicas aí tamo junto e aí Obrigado.